A Universidade Federal do Paraná está com as inscrições abertas para mais de 700 vagas em cursos de graduação. A seleção vai ser feita pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Podem participar pessoas que fizeram o exame entre 2020 e 2024 e que concluam o ensino médio até o fim do prazo para o envio dos documentos do Registro Acadêmico, que é 10 de fevereiro do ano que vem. As vagas são para cursos da UFPR aqui em Curitiba, também em Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná. Não há taxa de inscrição. Os interessados devem se candidatar até 20 de janeiro pelo site nc.ufpr.br. Tem que aproveitar a oportunidade. E o Natal está chegando, é daqui a exatamente um mês. E o Asilo São Vicente de Paulo aqui em Curitiba já começou a campanha de arrecadação de presentes deste ano. E você pode participar presenteando uma das moradoras. Neste lar de idosas em Curitiba, a árvore de Natal está com uma decoração diferente. Os galhos estão repletos de mensagens com pedidos de presente para essas doces moradoras que esperam a chance de ganhar algo especial. Em cada cartinha, elas manifestam o que gostariam de ganhar para celebrar o Natal. Uma blusa, algumas, um batom, um perfume. Enfim, tem de tudo aqui dentro desse presente, dentro dessa árvore. O projeto de adoção de cartas começou há uma década e desde então vem proporcionando o Natal mais feliz para as moradoras do lar. A expectativa neste ano é atender os pedidos de todas as 150 residentes. Elas vêm, escolhem aqui o presente, se conhece alguém que identifica dentro da casa, vai estar buscando então o cartão, vai levar, vai fazer a compra e depois até o dia 10 de dezembro, traz aqui onde nós vamos fazer a entrega. Os presentes serão entregues na festa de Natal no Lar das Idosas. A grande recompensa para quem ajuda é saber como um presente pode trazer alegria para o outro. E elas já estão animadas para celebrar as festas de fim de ano. O Natal aqui é exatamente essa palavra, amor, carinho, dedicação. Pois eu estou contente, estou feliz. Coisa boa, né? Que eu já vou conseguir ter presente, ter presente só. Ai, que bom!